Olá, aqui é o professor Bruno Leal. Eu trago neste vídeo uma questão muito importante que caiu no concurso da EA, a admissão a 2021, que diz o seguinte, o número complexo z igual a 2 mais 3i é uma raiz do polinômio px igual a x³ menos 5x² mais 17x menos 13. Repare que o px é um polinômio do terceiro grau, ou seja, ele tem grau ímpar, tranquilo? Repare também que todos os coeficientes desse polinômio são números reais, beleza? Sendo assim, é correto afirmar que px possui outras duas raízes não reais, apenas uma raiz não real, duas raízes reais ou uma raiz real. que é o gabarito da questão. Vamos lá, vamos entender por que a resposta é a letra D de dado. Do que você precisa saber para resolver essa questão? Quais são as chamadas preliminares? Primeiro, teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Beleza? Todo polinômio de grau n, maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Show! Segunda preliminar. Se os coeficientes de px forem todos reais, isso é importantíssimo. Isso é bastante cobrado pelos concursos militares em geral. Se os coeficientes do polinômio forem todos reais, sendo um complexo qualquer, A mais BI, uma raiz desse polinômio, Então, necessariamente, o conjugado desse complexo será também uma raiz daquele polinômio. Então, se os coeficientes de um polinômio forem todos reais, que é o caso da nossa questão, Então, as raízes complexas vêm aos pares, vêm aos pares. Então, no nosso caso, se o 2 mais 3i é uma raiz, necessariamente 2 menos 3i é outra raiz. Beleza? Tranquilo? E agora, também, muito importante. Se os coeficientes do polinômio forem reais, e o grau desse polinômio for impar, que é o caso do nosso exercício, da nossa questão, então, esse polinômio admite, no mínimo, uma raiz real. Certo? Então, no nosso caso, nós temos um polinômio de grau 3, com coeficientes reais. Esse polinômio admite, no mínimo, uma raiz real. No mínimo. Ou ele admite as três raízes reais, ou admite uma raiz real apenas. Ele não pode admitir duas raízes reais e uma imaginária. Por quê? Porque as raízes imaginárias, as raízes complexas e não reais, elas vêm aos pares. Se o 2 mais 3i é raiz, automaticamente 2 menos 3i também é raiz. Sendo assim, com relação à terceira raiz, ela é necessariamente um número real. A terceira raiz não pode ser imaginária, porque haveria a necessidade de uma quarta raiz, que seria o complexo conjugado da terceira. Isso não vai ocorrer, porque o grau da equação é 3, ela vai admitir três raízes no máximo. Tranquilo? Beleza? Então, toda equação da forma P de x igual a zero, cujo polinômio possui todos os seus coeficientes reais e grau ímpar, irá admitir uma raiz real no mínimo. Tranquilo? Então, vamos tentar sistematizar o que acabamos de explicar, para que você possa entender melhor. Isso é muito importante. Por exemplo, uma equação do primeiro grau. Certo? Uma equação do primeiro grau, admitindo, sempre admitindo que os coeficientes do polinômio são todos números reais. Não perca isso de vista. Ela vai sempre admitir uma raiz real. Certo? Equação do segundo grau. Ela vai admitir nenhuma ou duas raízes reais. Por quê? Porque se ela admitir uma raiz complexa, a outra necessariamente também será complexa. Vai ser o conjugado da primeira. Tá legal? Não perca isso de vista. Uma equação do terceiro grau. Ela vai admitir uma ou as três raízes reais. Ela não pode ter duas raízes reais, porque a terceira seria complexa. Haveria necessidade de uma quarta raiz complexa. Tá? Se for uma equação, digamos, do quarto grau. Ela vai admitir nenhuma raiz real, ou duas raízes reais, ou as quatro raízes reais. Certo? Por quê? Ela não pode admitir uma raiz real apenas e três complexas. Não. Porque as complexas vêm aos pares. Ela não pode admitir três raízes reais, porque a quarta seria complexa. Haveria necessidade de uma quinta raiz também complexa. Porque as raízes complexas vêm aos pares. Tá? Por exemplo, uma equação do quinto grau. Ela vai admitir uma, três, ou as cinco raízes reais. Se uma das raízes for real, as outras quatro serão complexas. Se três raízes forem reais, as outras duas serão complexas. Se as cinco raízes forem reais, nenhuma será complexa. Tá? Ela não pode ter duas raízes reais. Porque as outras três seriam complexas. E a quantidade de raízes complexas é sempre par. Beleza? Nunca perdendo de vista que o que eu acabei de explicar para vocês só vale se todos os coeficientes do polinômio forem o quê? Reais. É imprescindível o enunciado afirmar isso. Já houve diversas questões anuladas porque o examinador se esqueceu de garantir isso no enunciado. Se os coeficientes não forem todos reais, tudo isso aqui que eu acabei de falar deixa de ser verdade. Tranquilo? Beleza? Então tá aí uma questão teórica que já caiu algumas vezes na ESA, na EA e nos demais concursos militares, né? Como o Chola Naval, o SpaceX, a AFE, FOM, INI, ITA. Tranquilo? Beleza? Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Nós estamos com matrículas abertas para turmas presenciais ou online. A partir de 5 de outubro de 2020, nós iremos iniciar a preparação para os concursos militares de 2021. Turmas pequenas, com no máximo 15 alunos, você tendo acompanhamento individualizado, você chamado pelo nome, tendo atenção e condições de aprender, evoluir e passar. Leo Concursos, incomparável.